Eu tenho que voltar pra São Paulo pra reencontrar minha família. Você é casado? Solteiro? Namora? Não, eu não sou casado ainda não. Mas eu amo muito uma mulher e tenho uma filha com ela. Parabéns. Eu já nunca quis ter uma família. Agora vivo sozinha. Você não se arrepende disso? Ah, por um lado sim, né? Porque no final das contas a gente quer uma pessoa. Pra estar do nosso lado, uma conversa, uma troca de sorrisos. Mas por outro lado, não. Se você quiser, a gente pode parar ali na polícia pra você dar queixa do roubo que fizeram contra você. Olha, não precisa não. Eu nunca vou ver a cor desse dinheiro mesmo. Eu preciso chegar em São Paulo o mais rápido possível. É impressão minha ou você tá se escondendo da polícia? Não para, por favor. Armaram pra mim no caminho, eu te explico. Vou te contar tudo. Acredita em mim, eu não vou te fazer mal. Eu vou ter que dar uma paradinha aqui no posto, tá? Tem certeza? É que eu preciso ir ao banheiro e também vou aproveitar pra comer alguma coisinha. Você quer alguma coisa? Não, não. Obrigado. Eu vou esperar aqui no carro, tá? É, pode esperar. Claro. Espera assim. Tá demorando. Finalmente. Sai do carro! Sai do carro! Aqui tá o suspeito. Pegaram através de uma denúncia. E é ele mesmo, né? Doutor, não fiz nada. Eu sou inocente. Ah, é? Mas nós temos aqui uma denúncia contra um homem alto, magro, branco. Mais ou menos trinta e poucos anos, usa barba, tem os cabelos escuros e compridos. E também usa uma máscara que cobra a testa e o lado direito do rosto. Vejamos que não existem muitos homens com essa descrição por aí, não é? Doutor, repito. Eu não roubei ninguém, eu não tentei agredir ninguém. Encontraram alguma coisa com ele? Nada, delegado. Tem documento, dinheiro ou qualquer outra coisa. Como é que você tem sobrevivido até agora, sem dinheiro e sem nenhum documento? Peraí, eu que fui assaltado. Me levaram tudo o que eu tinha. Mas a pessoa que fez a denúncia fez uma descrição muito detalhada a seu respeito. Ainda consta que você é um sujeito muito perigoso. Quem é que fez essa denúncia? Essa pessoa está mentindo. A pessoa prefere ter a sua identidade preservada. Ah, meu. O que é que você disse? Nada. Acho melhor tomar cuidado, porque tudo que você disser... Pode botar contra você dele. Leva, pode levar. Peraí, doutor, o senhor não pode fazer isso. Eu não tenho palavras contra mim. Doutor, me sobra. Doutor, o senhor não aceite. Doutor, por favor. Doutor, o senhor não pode fazer isso.